Bom, gente, terminamos agora há pouco a reunião online com a Defesa Civil Regional e Estadual, do qual eles nos atualizaram com as projeções de chuva e também de elevação do rio. E a Ana vai passar essas informações aqui para toda a nossa comunidade. Isso mesmo, perfeito. Então as previsões vêm se mantendo. Amanhã volta a chover na nossa região a partir do período da tarde. A gente tem uma previsão aí de 30 a 50 milímetros na sexta-feira. E no sábado uma precipitação maior de chuva que pode chegar de 100 a 150 milímetros de sábado para domingo. Esse acúmulo de água, como a gente já está com o solo encharcado, pode causar mais deslizamentos na nossa cidade. E como o rio já está em estado de atenção nesse momento, então ele pode chegar a um pico de 8 a 9 metros entre sábado e segunda-feira. Nesse sentido, não é perfeito. A gente já vem tomando algumas atitudes para a população. Muito bem. Pessoal, a gente prefere errar pelo zelo do que pela omissão. Por conta disso, pelas previsões que tem, além do abrigo aqui do bairro Santa Terezinha, que está aberto para receber pessoas para passar a noite, enfim, bem como para receber os móveis e utensílios, nós vamos ativar hoje, a partir das 19 horas até a meia-noite, a comunidade São Judas Tadeu, aqui no bairro mais de esquerda, na Rua Pedro Simão, e também a Sociedade União, aqui na Rua Luiz Franzoi. Esses dois pontos apenas para receber móveis. Não temos estrutura para que as pessoas possam ficar ali. Então, as pessoas podem deixar os seus móveis ali e ficar na comunidade Santa Terezinha ou na casa de parentes, de amigos, vizinhos e assim por diante. E também vamos ativar a Escola Dolores Craus, aqui no bairro Figueira, para receber na Escola Dolores Craus apenas para móveis nesse momento, porque amanhã nós temos aula ainda. Então, Dolores Craus, nesse momento, apenas para receber móveis para quem precisar. A gente vai ter, em cada local desse, uma equipe nossa da Defesa Civil à disposição para receber esses móveis e fazer todo o trabalho nesse sentido. A gente chama a atenção que acompanha as previsões através do site da Prefeitura, da página da Defesa Civil, Instagram, Facebook também, e a qualquer eventualidade, 199 ao telefone da Defesa Civil. Uma preocupação que nós temos é com as encostas, com os barrancos de rio, encostas, morro, enfim, para quem mora em uma localidade próxima dessa, preste atenção, cuide, a prevenção nesse momento é extremamente importante. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.